Falar do acidente aéreo que matou o deputado estadual Bernardo Ribascalho. Foi o morador da região de onde o avião caiu que acionou a polícia e o corpo de bombeiros. Ele escutou um forte estrondo, um barulho muito alto, e saiu de casa para ver o que havia acontecido quando se deparou com a aeronave já lá caída no meio das árvores. A primeira informação repassada foi a de que um dos corpos não havia sido localizado pela equipe de resgate de Santa Catarina. Por isso, o grupo de operações de socorro tático aqui de Curitiba foi acionado para ajudar nas buscas. Hoje, o repórter Tiago Silva conversou com um tenente que estava nessa operação. Ele contou com exclusividade. Atenção, só aqui no Balanço Geral, hein? Ele contou as dificuldades do resgate e o que ele diz já dão uma luz do que pode ter acontecido. Foi no ar. Após a confirmação da queda da aeronave onde estava o deputado Bernardo Ribas Carli, uma equipe do Ghost, do Corpo de Bombeiros, saiu de Curitiba para ajudar na localização das vítimas. A informação de um popular no local é de que ouviu isso e, na sequência, um barulho bastante alto e que, por conta disso, resolveu fazer uma procura para entender o que aconteceu e acabou encontrando os destroços da aeronave. Foi essa pessoa quem realizou o acionamento da polícia. Os bombeiros se deslocaram de helicóptero. Foi uma viagem rápida, porém o tempo estava fechado. Foi optado o sobrevoo com o helicóptero, com a aeronave de asa rotativa, justamente pela facilidade de pouso no local. Se a gente tivesse ido de avião, dependeria de uma pista de pouso. Daqui para lá o voo foi bastante tranquilo. Claro, o teto é bastante baixo. Claro, não entro no mérito do voo porque não domino essa especialidade. Mas daqui para lá o voo tranquilo, sem muitas alterações. Muitas nuvens. Um teto bastante baixo. Chegando lá, qual foi a cena que o senhor encontrou? Encontrou uma região de eucalipto, uma região de campo, próximo ao rio, é isso? Isso, nós tínhamos a canaleta do rio Iguaçu, onde ao lado do rio a gente tem uma faixa de plantação e logo na sequência um capão de eucalipto, não sei precisar a altura disso, mas uma área bastante restrita, onde estavam os destroços, não estavam tão espalhados, o que acaba facilitando na localização das vítimas. O acidente com o avião, onde estava o parlamentar, foi por volta das nove horas. Mas os bombeiros chegaram ao local perto do meio-dia. Outro detalhe é que não havia cheiro de combustível e nenhum tipo de explosão. Agora, o que aconteceu para o acidente aéreo, só a aeronáutica vai confirmar. Acionada a guarnição da polícia militar, que foi a primeira a dar resposta, procurado por sobreviventes e constatado que não havia, faz o isolamento do local, aguardando os trabalhos periciais e acionamento dos órgãos competentes para isso.